Música E aí manos, beleza? Aqui quem fala é o Facundo, bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez a gente vai achar uma cor no mercador de peixes Qual que é a parada? Lá não tem flanco, porém lá tem dois suportes Ou seja, eles compram demolidor a toa porque praticamente não uso o negocinho Vem aqui, vem aqui, vem aqui Qual que é a parada? Qual que é a parada? Eu uso Eu uso muito de puxar os caras pra longe Tipo assim, ó Porém, como eu estou sozinho, né Meu suporte morreu, não tinha morrido? Acho que meu suporte tinha morrido, é Vai tomar que nem esse lado ou outro lado É, se ela matar alguma coisa Tá vendo que vai ficar meio a torta aí, hein Deixa eu tirar isso aqui Que fica meio chato Eu faço falando, qual que é a parada? Eu uso o negócio de tirar os caras pra longe Eu puxo e atiro Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Deixa eu ir pra cá Que é a parte mais divertida do mapa Cadê, cadê, cadê os caras me tirando Só tem que vir mais perto Vem, 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 vem Vem, tchau Mentira 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 Oxi Mentira que eu não acertei isso aí Nesse cara Pra ganhar fácil Meu Deus, se acertei um tiro Não acertou Meu Deus do céu Se eu pegar nem ia acertar não Deixa eu só pegar Pegou quem? Pegar as caladeiras? Achei que ninguém pegou? Agora fodeu, né? Ai, meu Deus Se ele só me enfocar, tá lascado Se ele só me enfocar, tá lascado Tá invisível Tá Vai fugir o nosso Bichinha Ficou sem essa boiolagem de apressada Quer ver? Ah, tava sendo apressada não Tá, beleza Ok Tinha que sair pra discutir Com essa visão aí Tem que vir por aqui Tem que vir por aqui Não tem Shader Não tem Shader Não tem Shader Não tem Shader 30 segundos Não tem Shader Não tem Shader Dê-lhes a inferno Dê-lhes a inferno Ele só te atou Sim Não posso, não tenho um santo assim Valeu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 3, 2, 1, vai ter que aparecer do mesmo jeito O ultimo está pronto! Dá pra ganhar, dá pra ganhar, qualquer parada. Já tem dois ataques. Se esses dois conseguem eliminar pelo menos um deles, um dos ataques, um dos caras, tem que separar eles. Porque se deixar os dois suportes, só tem que entender como matar não. Recuperar muito rápido a vida, com o Totem. Esse aqui tem nada demais. As torretas dele. O cara que pegou Demolidor Viva 3, velho. Eu não uso o Demolidor. Eu gosto que eles gastam dinheiro à toa. É isso que eu gosto. Ah, que mentira que eu errei isso aí. Ataque! 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 Pelo tempo! Será que eu chego antes que o Barique? Será que é o chego antes que o Barique? Que o Barique é o sucesso? Não, 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 acho que eu vou até ficar, não tem jeito, não tem jeito de você estar ruim assim não. Bom trabalho mesmo, vamos dar um ponto de subir aqui, como que eu adoro uma agora nessa fase, porque você fica aqui ó, se eles vierm certinho, vai vir aqui agora, bichinho, desapressado bichinho, Ninguém quer vir aqui não, vem cá só. Oh, o barique aí, ai eu vou morrer, ai eu vou morrer viado, ai eu vou morrer viado, morri, morri não, morri não, morri não. Só ficar aqui atrás um pouco, só para recuperar a life, boa. Ainda vem que os caras estão me ajudando, estou fazendo o trabalho deles, os professores se não vem, vem cá. Não vai atirar ninguém não, retardado, piranha do caralho. Tem calça aqui. Puxou, tem problema não. Não, vem cá, morreu. Cara, eu faço isso a 20 fps, imagina eu fazendo isso uns 300, velho. Nossa, imagina que festa que eu ia fazer. Você morre, eu sei que você morre. Meu Deus. Não sei, mas está com pouca life, velho. O piranha já está do inferno, deixa eu recuperar a minha vida aqui. Morri, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. O espírito, zoeira. 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 O espírito. O espírito, zoeira. O espírito, zoeira. O espírito, zoeira. Meu prazer. O problema é que a piranha fica fazendo Spawn Spawn? Não é Spawn não, pelo amor de Deus Devia ter um desse tipo assim, entendeu? Pra falar de fazer Spawn, filha da puta Mas qual que é a parada? Dá pra ganhar fácil Eles tem demolidor, eu não uso demolidor, eu não uso escudo Então é fuder, bonito A piranha tem roubo de vidro Ah, eu errei o negócio, só destruir isso aqui primeiro Só não devia até ativar isso aí primeiro, né? Eu estou recolhendo, me matando Olha lá, fuchou que piranha desse inferno Ah, meu Deus do céu Cai no ponto, cai no ponto, cai no ponto, cai no ponto Eu sei que tem que aturar o GG Eu sei que tem que aturar o GG Eu sei que tem que aturar o GG Objetivo Eu sei só Eu sei, somente que tá difícil Tem dois suportes lá, velho Eu sei que tem que aturar o GG Ah Vai conseguir eu caio Beleza Cara, tá muito difícil jogar 25 FPS Depois da última atualização O áudio fica picotado O áudio fica picotado Você vai para o meio do negócio E cai para 10 FPS Do nada Quando estou gravando Quando estou sem gravar também fica assim Você vai ter que vir aqui Você vai ter que vir aqui Aí, barique vindo, barique vindo Aí, barique vindo, barique vindo Tchau Tchau Maravilha Fica 10 FPS Meu Deus do céu Maravilha Meu Deus do céu Vai morrer do mesmo jeito Vai morrer do mesmo jeito Eu sei que você tá invisível Você tá aqui ó Marachakawa Ah, como é que eu adoro isso ai Deixa vir, você vai ter que vir do mesmo jeito, não vai Tô aqui Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui A qualquer momento eu morro Morri, morri pro Kirito Kirito, o nome dele? Kirito, essa jogada de watch online Que isso hein Fodeu nego Fodeu nego, fodeu Mãe Ah meu deus do céu, ganha um ponto, ganha um ponto caralho, ganha um ponto amigo, segura onde estou chegando, segura onde estou chegando, boa, 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 ultimo ponto hein, ultimo ponto, ultimo ponto, nice job, nice job, vou ter que pegar um desse aqui né, só para, não vai dar tempo, na verdade dava né, se eu matasse morrer uma vez, se eu matasse, não confio não, eu não confio, deixa eu ver se vai ser um que, barricada muito livre, deve ser o negócio da barricada, deixa eu ver que tem as torrentes, boa combinação, pois é, todo mundo tem que ir para o meio, lá não tem tanque, lá não tem flanco, Mata, mata ganha, 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 ganha um ponto, ganha um ponto pronto, morreu, morreu, morreu acho que o piné está aqui dentro bom, não tem que pegar uma fuxa não, o barricada vai demorar para chegar agora cara, ele vai para cima ou para baixo, boa bom trabalho ai meu Deus do céu como que eu adoro aquela parte que você puxa uma coisa, sabe, em vez de você faz isso com com torre, você faz isso com uma coisa, mas você faz de perto que delícia, você puxa o cara para fora ó galera o vídeo é esse, se você gostou né o vídeo é a 15ps se você gostou, vai lá, compartilha, se inscreva é isso aí, valeu, falou e até mais chau, chau